Fala galera, tudo bem com vocês? Hoje eu estou aqui com mais um vídeo abrindo Disney Gogos da série 2 É galera, eu comprei mais alguns pacotinhos de Disney Gogos da série 2 E eu vou abrir aqui eles junto com vocês E espero que vocês me tragam sorte para eu não tirar nenhum repetido Até agora eu não tenho nenhum gogo repetido da série 2 Aqui está a minha coleção que está crescendo, eu já tenho 16 gogos Esse daqui foi o último que eu ganhei, foi o raiva que eu ganhei de um inscrito aqui do canal O Yuri, muito obrigado Yuri, eu já te agradeci no último vídeo Mas muito obrigado mais uma vez E muitos inscritos estão me deixando comentários aqui embaixo Nos comentários do vídeo, me perguntando como fazer para me enviar algum gogo Para me dar figurinhas Enfim galera, vocês podem enviar eles através do correio E eu recebo através da minha caixa postal Que é a seguinte CEP 13 140 970 Caixa postal 109 E é galera, vai estar aparecendo aqui também do lado Para vocês anotarem o CEP e a caixa postal É só vocês enviarem pelo correio a sua figurinha O seu gogo que você queira me presentear Que eu abro aqui a cartinha no vídeo Agradeço a vocês, falo o seu nome E muito obrigado por estar me ajudando aí com a minha coleção, né galera Muita gente me manda cartinhas com desenhos também Então se você quiser me mandar uma cartinha com desenhos Eu sempre abro aqui também nos vídeos Mostrando o desenho E o desenho vai para a galeria de artes aqui do meu canal também Então como vocês me perguntaram como me enviar gogos Como me presentear com o gogo Aí é uma solução para quem não morar na mesma cidade que eu Beleza galera Então vou começar agora abrindo o primeiro pacotinho Que é esse daqui Ai 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 galera, o que será que vai vir aqui dentro? Eu estou tendo sorte por enquanto nessa segunda temporada de gogos Eu ainda não tirei nenhum repetido Vamos ver se eu vou continuar tendo sorte Vou começar pelas figurinhas Ó que legal, veio o baguera É do mogli E também veio uma figurinha do 101 Dálmatas Que é a Pitch Pitch Aqui ó, baguera e a Pet Pet, alguma coisa assim Esse aqui é o Huguinho E essa daqui é a Mini Eu acho que é essa figurinha que eu já tenho colado Inclusive no álbum E essas duas aqui eu ainda não tinha colado no álbum Então vamos ver agora qual é o gogo Que vai vir aqui dentro desse pacotinho Oi galera Será que é um que eu já tenho? Vamos ver, vamos ver Eu acho que é o meu primeiro gogo repetido Confere comigo galera Se vocês também acham Olha só É ou não é? É né galera? Meu primeiro gogo repetido É a Sadness É a tristeza De divertidamente galera Então esse é o meu primeiro gogo repetido Que já vai aqui pro cantinho dos repetidos Pra que eu possa trocá-los depois Então agora vamos para o segundo pacotinho Tanto é verdade? Vamos ver Vou ter mais sorte nesse pacotinho Vamos abrir Vamos abrir Vamos começar pelas figurinhas As figurinhas que vieram Olha que legal O gênio do Aladdin E esse daqui é o relógio da Bela e a Fera eu acho Chama Orlodge E aqui é o gênio Olha o Stitch que legal E também a Jessie de Toy Story Stitch e Jessie Bem legal Agora vamos ver qual é o gogo Ai tomara que eu não tenha Está aqui dentro Está aqui dentro Vamos ver Vamos ver Eu acho que eu não tenho ainda Será que é que eu estou pensando que é galera? Esses Esses Como chama? Esses chifres Me lembram alguém Será que é galera? Vamos ver Um, dois, três e já Yey É o Sven É o Sven de Frozen Ele está meio branco Sven, você está pálido Acho que você precisa tomar só o Sven Bom Mas o importante é que é o Sven E ele está muito branco Será que ele está coberto de neve? Bom Pelo menos esse daqui eu ainda não tenho Então agora eu tenho 17 gogos Na verdade 18 Um é repetido Então são 17 gogos inéditos E um gogo repetido Vamos para o próximo pacotinho Vamos ver Está difícil Está difícil Pronto Consegui abrir Vamos ver Quais são as figurinhas Veio o Ferb De Phineas e Ferb Veio também a Tinkerbell Daquela parte de Disney e Fadas E também veio a Edna E o Jack Sparrow Essa figurinha aqui eu já tenho Tenho certeza que eu já tenho essas duas E agora vamos ver O gogo que veio aqui dentro É um goguinho preto Quem será que é hein galera Vamos ver Que legal É o pinguim de tal story Aquele que o Woody acha ele na prateleira Que ele tinha parado de falar E aí ele volta a falar Ele fala Bem legal Agora vamos ver O próximo pacotinho Será que vai ser algum inédito Ou será que vai ser repetido Vamos ver Vamos ver As figurinhas Olha que legal É um Buzz Sendo arremessado Figurinha do Buzz Sendo jogado E aqui é o Woody E um pedaço do Buzz E o foguete aqui atrás Bem legal Agora vamos ver Qual é o gogo Será que é um gogo repetido Tomara que não Ai que legal Já conhecem né galera Vocês já conseguiram Adivinhar quem é Eu acabei de mostrar Uma figurinha dele Inclusive É o gênio do Aladdin Que legal galera Olha só Que isso na cara dele Uma impressão digital Muito legal Esse gogo aqui Então ele é o 19º Gogo aqui da minha coleção É isso É né Tinha 18 São 18 agora Que não são repetidos E esse daqui é repetido Agora vamos ver Qual é o próximo Ah galera Já é o último gogo do vídeo de hoje Será que vai ser repetido Vamos ver Aqui está o Sven A Elsa e a Anna Aqui tem o Tico Aqui está o Gambazinho Até a flor do Bambi Nossa Lembrei agora Que legal Então essas aqui São as figurinhas Do vídeo de hoje E vamos ver Qual é o último gogo Ah é o Buzz Buzz Nossa Buzz O que aconteceu com sua roupa Buzz Você tá branco Buzz Buzz Tá faltando um pouco De cor aqui hein Buzz Por que você tá com essas roupas Parece que você tá com uma camisa de força Bom galera Então Esse daqui Nossa Tô besta com essa cor de roupa Do Buzz aqui Tá faltando cor nessa roupa Será que tá certo isso galera Eu hein Bom então Esse foi o último gogo Do vídeo de hoje Se vocês gostaram desse vídeo E quiserem ver mais vídeos Com Disney gogos É só clicar bastante Curtir e deixar seu comentário Aqui embaixo No vídeo Se você não for inscrito ainda No meu canal Se inscreva Para ficar por dentro De todas as novidades E não perder Nenhum novo vídeo Vejo vocês Em um próximo vídeo Um abraço Do amigo Peter Tchau